Manual de um desenhista. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Pereira. Se você quer aprender a desenhar super-heróis, se inscreve aqui no meu canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.